Os quatro acordes de trabalho é o seguinte. Nós vamos trabalhar com A, Lá maior. Nós vamos trabalhar com D, D maior. Nós vamos trabalhar com E, Mi maior. E o Mi menor. O MCs quatro acordes, você tem que fazer o quê? Acredorá-lo, acostumar a sua mão fazê-lo. O iniciante ainda não consegue colocar o dedo direito, né? A porção da mão, a curva tudo. Então, você tem que fazer devagar, vem com a mão direita e dá a torta, assim, esse mancha. Vai de novo. Vem ajeitando a mão. Se não sai soma, você não volta. É ajeito, você vai com esse cara, meia. Mas, é repetindo. É a repetição que vai fazer o nosso terminal de primeiro. Então, a falta de D, é aquele que tem a falta da paciência. Que não tem vontade, não tem decisão de aprender a coisa. Mas, vamos lá, você pega aqui o D, faz, desfaz, não vai sair soma, muitas pessoas no início não saem, tem música que curva errada, ela não pega a G. Então, é tudo, olha lá, devagar, a segunda, a curva, isso aqui vai esparra embaixo. Então, isso, é o que? Você tem que fazer, desfazer, pelo menos umas dez vezes, até a segunda. O mesmo então é, desfaz, desfaz, devagar, um, perto, próximo ao traste, não, em cima, depois coloco dois, depois coloco três. Tem gente que pode ir primeiro colocando aqui o D3, um, um, pra gente você, você se conhece, você pode, né, se adaptar, né, vai adaptar um jeito seu, mas, tem que fazer assim, não é, tem que ter a curvatura, imagina, é a entrada de uma caneta, pra não esbarrar, ó, tá esbarrando aqui embaixo. Então, a curvatura do colegado, o colegado não corta aqui em cima, eu estou começando o instrumento, tudo no início, todo detalhe importante, pra não atrapalhar. Faz, desfaz, faz, desfaz. Precisa fazer isso, fazer e desfazer, fazer e desfazer, você está começando, a mão não tem de agilidade, né. Agora, vamos explorar esses acordes. No primeiro 1 do exercício, tem lá o Em, e acabou que eu não tinha falado o Em ainda, ó, dois dedinhos aqui, ó, é o Mi menor. Então, eu vou me lembrar aqui, ó, o Lá maior, 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 o Lá menor. E eu vou trocar esse Em para o D. Fiz uma vez, o Em para o D. Fiz duas vezes. Três vezes. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Ok? E aí, se quiser fazer vinte, trinta, como faz, quanto mais você repetir, melhor. Eu já fiz, já com uma velocidade, com uma qualidade boa, mas a Laurinha, a mão não encaixa, é tremendo. Enquanto ela estiver assim, aí você não está pronto para ir para a música, ela precisa estar segura. O número dois, vou trabalhar aqui o álbum, é... E aí vai todos os outros exercícios, sequências, de acordo que é preciso fazer isso. E a paciência. Antes de você ir para a música ou qualquer canção, mesmo que você já tenha a canção na sua frente, acha que ela está pronto. Antes de fazer, pegou o violão? Eu sou o seu preparador físico. Você é um atleta. Você só está fora de forma. Faça esses alongamentos, esses aquecimentos, pelo menos um mês. Toda vez que eu pegar o passe, você vai sentir que eu não vejo a sua boca com um controle legal. Você não percebe, você vai nem estar olhando mais para a sua esquerda. Mas agora, nesse início, vai ter que fazer olhando. Não tem que forçar sem olhar. Sempre olhando. Tenha paciência quanto a isso. Fazer olhando, repetindo, gostando de fazer esse exercício. Segura a ansiedade. Não vai direto para a música. Porque isso atrapalha muito. Eu sei que você quer desenvolver mais rápido. Você acha que você pode pular etapas para alcançar um nível alto. Não pule. Fiz muito isso. Então, eu nunca tive um professor. Eu sempre fui autodidata. O professor foi meu pai, né? Os amigos. Quando eu vim, a gente vê aqui um vídeo ali. Quando eu fui ver vídeo, já foi mais de dez anos depois. Então, é a troca de ideias, de livros. Então, muitas dúvidas. Muitas coisas eu criei sozinho. Mas fica muito mais difícil. O curso do professor do seu lado, ele vai te dar um caminho muito mais curto. Ok? Então, é isso. Eu fiz toque. Então, essa etapa que eu passei, já me preparou para ir para a música. Então, nós vamos agora ir para a etapa da música. Quando eu vou ensinar a mão direita e como juntar com a mão esquerda. E tentar tocar a primeira canção. Ok? Então, nós. Vamos juntos. 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 Vamos juntos.